Pelo que a gente está vendo, ainda que sejam guerras distantes, mais de 5 mil, mais de 3 mil quilômetros distantes uma da outra, nós conseguimos perceber uma ligação entre os acontecimentos da Ucrânia e o que acontece em Jael. E o jogo, o tabuleiro geopolítico mundial, é claro, o pessoal, estamos indo para a multipolaridade. Não, 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 estamos na multipolaridade. A maior prova disso é o que nós estamos vendo nesses dois conflitos. Qual a sua análise? Tem uma ligação realmente? Você consegue ver inter-relações? Porque são coisas que me parecem interligadas. E quando surge notícias que o Mossad sabia e ficou quieto, os russos não devem ter gostado muito disso. Qual a sua análise dessa ligação da guerra da Ucrânia? E da guerra que se trava dentro de Jael, na Palestina? Eu gosto de falar Palestina, né? Porque é o território todo, né? Só o Estado de Jael. E aí, meu amigo, para você fazer também as considerações finais, né? Legal. Totalmente interligadas. Totalmente. Eu queria antes dizer que vale a pena assistir essa próxima live. Esses representantes que mantêm a Vibrasa em pé, são patriotas, são um orgulho nacional. Há muito tempo, olha, eu vejo a Vibrasa lutando para não morrer, desde o início dos anos 90. Uma pressão enorme do Canadá e dos Estados Unidos, que não querem que ela levante de pé. É um orgulho nacional e nós temos um dever, sim, cívico, de prestigiar a Vibrasa. Bom, claro que tem conexão. O que a Rússia está usando de tão eficaz, que está ajudando a desequilibrar a guerra, claro que não é só isso. São os drones iranianos, que são muito mais baratos que os drones russos. E são eficazes e eficientes. Então, o Irã está aquecendo a sua indústria armamentista, está vendo o funcionamento e aperfeiçoando os seus drones na guerra da Ucrânia. Está inegável que está recebendo apoio tecnológico da Rússia. A China também está recebendo e está ajudando. Então, é evidente que o conflito que se estabelece na Ucrânia tem ligação com o conflito de origem médio, com o envolvimento da Rússia, com o Irã. O que faz com que Israel coloque um pé atrás em relação aos russos, com os quais sempre mantiveram uma relação, pelo menos, prudente, respeitosa, uma boa relação. E é claro que os Estados Unidos também. Ele está vendo o Kim Jong-un da Coreia do Norte aperfeiçoar seu sistema de mísseis, negociando com a Rússia. E a China, claro, em 2035 vai ter 1.500 ogivas nucleares. A China está crescendo economicamente. A economia da China vai ultrapassar a economia norte-americana, o PIB pelo menos. São 1 bilhão e 500 milhões de chineses. E, evidentemente, ela está ali ao lado de Taiwan. Ainda que os Estados Unidos terem estabelecido um corredor de alianças, Japão, Filipinas, Austrália, estacionando a sua frota naval, colocando mísseis balísticos por ali, ainda assim, a China está no seu território. Nada como estar em chão firme. Então, tudo isso está interligado. E eu acredito que o momento que vivemos hoje é o mais perigoso da história da humanidade, mais perigoso do que a crise dos mísseis de Cuba de 1962.